Este é o Dito e Feito, o podcast do Teatro do Bairro Alto em que falar é uma maneira de fazer e vice-versa. Eu chamo-me Francisco Frazão, sou o diretor artístico do TBA. Antes de abrir as portas, este novo teatro municipal começa online, com, por exemplo, este podcast. A periodicidade vai ser irregular, o formato também. Por vezes vai seguir de perto a programação, outras vezes de longe, e outras ainda não vai seguir de todo. Cada episódio pode ser uma conversa com artistas, o registro de um debate ou conferência, ou ainda a antevisão de um espetáculo. Ou pode ser uma obra nova, criada de propósito para este meio radiofónico. É o caso dos primeiros episódios, todos encomendas a artistas que fizeram peças curtas para um teatro vazio. O primeiro episódio é a primeira estreia do TBA. É sobre a dificuldade das coisas saírem bem à primeira. Chama-se o valor real da experiência e é a de Lígia Soares. Esta gravação já foi feita várias vezes. Este que estão a ouvir é o take final, ou seja, o melhor entre vários. Agora, enquanto escrevo, não sei mesmo quantos takes precisarei de fazer para isto soar, como agora me ouvem. Mas é normal as coisas não saírem bem logo à primeira. E não vou querer muito trabalho de edição. Não sou dada a formalismos. E quero que pareça que estou mesmo aqui, a dizer isto pela primeira vez. Embora saiba que essa coisa de parecer que é a primeira vez, normalmente, não corre bem à primeira vez e é preciso fazer muitas vezes para parecer a primeira. É assim quando está num palco. Muita coisa feita, que é feita outra vez para se suplantar, a cada vez que se faz. Como se fosse erguida da banalidade, mas sem se notar o esforço numa espécie de circuito elétrico interno. Por isso é que parece sempre haver tanta energia em palco. Eu entaramelo muitas palavras e tenho dias de dizer outra vez. O entaramelar, para quem fala em palco, é considerado uma falha técnica. Ou pelo menos costumava ser. A própria palavra entaramelar parece ter sido inventada para nos pôr à prova. E é raramente usada em palco, porque é muito dada, digamos, entaramelanços. E quem sabe se não estará a ser usada pela primeira vez neste palco. Caramba, tremo de vaidade só de pensar nisso. Uma palavra que nunca foi antes dita neste palco. Será possível? Não, claro que não. Que estúpida que sou, que besta. Já a minha voz até não é má para este tipo de coisas, assim, intimistas. Mas quando estou a ler agarrada ao papel, a dicção, que problema. Fico ansiosa. Parece que as palavras se precipitam para chegar mais depressa ao fim da página. É o estímulo visual para um lado e a ginástica da boca para o outro. Uma confusão. Já foram escritos centenas de textos para treinar isso. E alguns até os acho bem bonitos. Filomena, Felícia Fausta Fonseca, famosa flor, farmacêutica, fez formidáveis fórmulas. Fabricou formosos fortificantes e famosos fertilizantes, fazendo felizes frenéticos fregueses. Joana, a joaninha, enjoada de jantar giló, jaca e berinjela, resolveu dar um jeito. Foi falar com Juca e pediu a sua sugestão. Juca, muito jeitoso, sugeriu ligeirinho. Que tal o jambijabá? Estes, por acaso, foram tirados da neta e são em português do Brasil, mas nem se nota. Se falasse apenas o que vai na minha cabeça, ler não seria um problema e a oralidade saía muito melhor. Mas não vou fazer isso. Não estou a fazer isso. Não farei. Não. Pode dar-me uma branca? Uma branca de palco? Pode parecer que estou só a tagarlar, mas isto está tudo escrito. Até pensei numa música para uma parte. Uma música eletrónica? Para dar mais importância às palavras? Mais tensão? Tipo... Mas fica assim, só como um pano de fundo. Não vai conseguir preencher todo o vazio. Não. É preciso gastar algumas folhas de papel para que algo interessante saia das nossas cabeças. E depois é preciso passar a limpo, rever, criar um documento, imprimi-lo, para que algo interessante saia da cabeça. E para além do interesse que sai das cabeças, é preciso avaliar a necessidade, se é necessário ou pelo menos genuíno e um pouco original. E isso pode-se reconhecer quando ao escrever se sente uma espécie de tesão ou nervos no baixo ventre e há mesmo pessoas que se chegam a comover enquanto escrevem. Eu não. Escrevo e pronto. Deixo a comoção para outros se ocuparem. E é só agora. Ao dizer o que escrevi, enquanto o faço, que consigo realmente avaliar se tinha alguma necessidade de o fazer ou não. Agora, as páginas são sempre um problema. Nas gravações é preciso ter muito cuidado para conseguir omitir o vst da página ao virar. É terrível quando, pelo final de uma página, quando já se começou a conquistar o coração do ouvinte, quando já se ultrapassou a dificuldade de encontrar o tom, de estabilizar o nível da voz para parecer que se está mesmo ali, de repente, vst, estraga-se tudo com o virar da página, como um sobressalto entre o discorrer das emoções. E às vezes o dedo não agarra à primeira e é preciso usar outro dedo e outro vst. E não é nada prático ir cortar barulhinhos num qualquer programa de edição de som por duas simples razões. Primeira, as versões trial muitas vezes não deixam guardar no formato que se quer, etc. Segunda, porque toda a gente sabe que um silêncio nunca é igual a outro silêncio. Mas desta vez não me apanho. A primeira coisa que fiz quando cheguei aqui, ao centro deste palco, do qual vos vou falar mais tarde, foi dispor as folhas que tenho numa espécie de semicírculo à minha frente. Eu estou de costas e as páginas de frente. Isto se considerar a plateia disposta neste teatro tal como está agora e que alguém me estaria a ver. A mim, virada de costas para a plateia. Mas não é o caso, ainda. Quem sabe alguém, um dia... Ah, fica a ideia. Neste momento, esse momento não importa. De qualquer modo, aqui não temos esse problema. Não vemos nada. Entre voz e ouvidos, o melhor para ver é mesmo a escuridão. E neste momento não sabemos quem somos, quantos somos. E isso é uma grande felicidade. Não saber é uma constante promessa. É lirismo puro. É como o amor sentido por alguém já adulto, mas ainda muito tenro. Não há acumulação. Aqui não há acumulação. Nenhuma. Faltam algumas coisas que já estiveram e muitas outras que estão para vir. Mas não há acumulação. É um sítio de trás para a frente. E neste momento, resume-se à minha voz. Cabe num microfone e depois num MP3 ou UAV ou AIF. Sei lá. É um espaço com a ação ainda fora do espaço. Ação de microfone. Digital. Quer dizer, tu podes estar a fazer as tuas coisas. Tu podes estar a ouvir-me e estar a aproveitar o tempo. A dobrar roupa, a tirar as botas, a ir a algum lado. A enrolar cigarros. Se calhar até estás a ler ao mesmo tempo que me ouves. Ou a ver televisão. Na net estás, com certeza. Provavelmente continuas a olhar para o ecrã, a clicar notícias, mails. Credo. Mas bom, voltando aqui. O que sabemos hoje em relação ao que se vai passar aqui? Sabemos que queremos descobrir. É isso? Queremos não saber para poder descobrir. É isso? Achas que estou aqui à espera? Achas mesmo que a espera se tornou um tema? Um fim? E tornou. Mas já não é como antigamente. Agora conseguimos honrar a espera. Antes interessava-nos a passividade perante maiores desígnios. Não dizíamos sequer espera, dizíamos destino, esperança, impossibilidade, castidade. Agora não. A espera é um tema a anotar. Um tema em si. Sabemos esperar. Olho para um espaço que está aqui à minha frente, a tentar não ser. Ainda adormecido e sei esperar por ele. Mas sei também que não voltará mais a ser este, mas um outro espaço. Um espaço que se transforma. Um espaço de vir. Um espaço ator. Espaço do outro. Ou então não. Vai se tornando mais e mais ele próprio, na sua vocação de não espaço. Espaço em negativo. Feito para contrastar o que se quer ver. Para imprimir tudo menos a si próprio. Um espaço contra a imagem. Contra a ilusão. Porque cada vez mais gostamos de reconhecer as coisas como elas são, verdade? Não. Por exemplo, estou a dizer isto a pensar em ti, como se estivesse aqui à minha frente. E para isso preciso de ti. Ou falaria de outra maneira. Mas ambos sabemos que eu estou para aqui a falar só comigo própria. E quem nos revela isso? O espaço. Tal como revela o próprio contrário. Se estivéssemos realmente aqui os dois a falar um com o outro, o que nos poderia revelar as nossas presenças? Mas como não está aqui ninguém, celebro este momento com um podcast. Um dia, talvez possamos estar aqui, frente a frente. Não sabes como é a minha cara. Não sabes como é a minha cara. Ou saberás, mas não interessa. Vais reconhecer-me pela voz. Ou vais mesmo confundir-me com outra pessoa. Um homem, uma mulher qualquer. Não faz mal. E vais pensar. Assim vestida nem parece ela. Mas não tinhas nenhuma imagem senão a que imaginaste. E vais dizer-me então que tinhas imaginado outra coisa. E que não era disto que estavas à espera. E este tempo que estou agora a ocupar com a minha voz, com as minhas ideias, comigo própria, vai passar a ser ocupado com a tua voz, a tua opinião, a tua descrição do que sentiste e porquê. E as tuas ideias. Mas se eu deixar alguma marca agora, não aqui no espaço que eu não quero estragar já, mas em ti, há alguma coisa que não esqueças. Meia dúzia de palavras para que não as esqueças. E se te disser que as digo estando aqui no palco, sem roupa, totalmente disposta, representando uma humanidade ferida pelo engano, no meio de um palco frio, feito de gelo, um gelo que representa o gelo verdadeiro das ruas e dos lagos, mesmo sabendo que aqui por baixo não há água, mas uma sala de ensaios vazia, um alçapão e um lugar para um ponto que mal foi usado e não sei onde fica. E tento andar na direção em que sairia de Sena, que é muito longe porque não há qualquer planejamento e teria mesmo de encontrar uma porta que se abrisse. E essa porta significa aqui a necessidade de nos protegermos de um exterior, discursivo e falso, fabricado. E a nossa sensibilidade, assim, principalmente a minha, porque exposta ao frio, não aguenta a falsidade. Mas há que proteger também esse exterior das ideias que temos aqui, para não terem um vínculo direto à realidade e poderem por isso ser ensaiadas, sem compromisso, sem danos nem consequências graves, o que por vezes é uma pena, mas outras desejável. Senão, como poderíamos ousar esta frontalidade, este nu integral, ousar a subtileza de dizer sem dizer, de fazer sem fazer, como quando éramos crianças, embora já com alguma culpa e muito mais vaidade. Por muito que tento estar aqui contigo, como se abrisse agora as portas deste teatro, vou sempre passar um mau bocado para sair deste palco, assim, nua, no gelo. E tu vais sempre ter uma grande dificuldade em acreditar no valor real desta minha experiência. Não vais. Não vejam, não vejam. Não vejam. Não vejo. O valor real da experiência é uma encomenda do Teatro do Bairro Alto para o podcast Dico e Feito e foi criado e interpretado por Lígia Soares. A gravação e edição são de Sara Moraes. Este episódio teve ainda a ajuda de Diogo Alvim, Pedro Faro e Pedro Magalhães. Acompanhem esta e outras formas de começar o TBA nas redes sociais e em teatrodobairroalto.pt